O governo federal apresentou ontem, Dia Mundial do Migrante, algumas iniciativas que buscam facilitar a vida de refugiados no Brasil, a Carteira Digital do Migrante e o Plano de Integração da População Haitiana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também lançou o relatório Refúgio em Números, com dados que buscam nortear políticas públicas de acolhimento. O destaque é para o aumento de mulheres e crianças migrantes. O desejo de viver num país com mais liberdade foi o que levou Carlos a sair de Cuba há quatro anos. No país caribenho, ele deixou a mãe, o filho e as irmãs. Aqui tem o reconhecimento do governo brasileiro da condição de refugiado. O Brasil é um país acolhedor com respeito aos imigrantes. Tem uma política na imigração bastante acolhedora, desde todo ponto de vista. Em 2022, o Brasil recebeu 50.355 mil pedidos de refúgio, um crescimento de 73% comparado a 2021 e um aumento de 3.337% se comparado a 2011. A maioria dos pedidos de refúgio recebidos em 2022 veio de cidadãos da Venezuela. Em seguida, estão pedidos de cubanos e angolanos. Ao todo, o país recebeu solicitações de refúgio de pessoas de 139 países. O Observatório das Migrações Internacionais, que acompanha o fenômeno, identificou uma mudança no perfil dos migrantes. Estão chegando mais mulheres e mais crianças. O novo cenário exige novas políticas de acolhimento dos migrantes. Os números nos fazem pensar e nos direcionam, ajuda a nos direcionar para quais políticas públicas a gente talvez tenha que pensar, priorizar em algum momento. No começo do ano, o governo adotou uma política de aceleração para pedidos de refúgio feitos por pessoas afrodescendentes. Agora, anunciou medidas para integrar refugiados do Haiti à sociedade brasileira. A estimativa é de que existam 161 mil haitianos vivendo no Brasil. O governo também lançou a carteira digital do migrante. O documento é gratuito e está disponível nas lojas de aplicativos para celulares para quem tem o documento físico emitido a partir de 13 de maio de 2020.